Em Teresina, um complexo educacional localizado na Fundação Nossa Senhora da Paz, traz inclusão e apoio para o ambiente escolar. O projeto Alfabetizar ajuda voluntariamente alunos com dificuldades para ler e escrever. Vamos conhecer juntos essa história na reportagem. Em cada rosto um olhar atento. As brincadeiras ficam de lado e a atenção em especial é para a professora na sala de aula. Pois é neste complexo educacional localizado na zona sul de Teresina, onde o trabalho de inclusão social na sala de aula tem um significado importante. Independente da classe social, acolher e dar possibilidades para as crianças e adolescentes é um direito garantido na Constituição. O trabalho aqui é voltado para os alunos que, de certa forma, tenham dificuldades no momento da leitura e da escrita. Com o projeto Alfabetizar para incluir alunos de Teresina, principalmente das zonas periféricas da capital, estão desenvolvendo melhor a escrita e a leitura. Este trabalho hoje tem uma responsável, a Alessandra Carla. Ela é técnica de enfermagem e faz parte do apoio de inclusão social da escola. Mas foi neste projeto que começou engatinhando onde ela viu um novo desafio. Na ocasião eu vim atender um aluno especial, com necessidades especiais, em sala de aula. Ter esse apoio individual com esse aluno. Pelo fato desse aluno ser um aluno muito faltoso, até por conta da mobilidade dele, eu acabei me conectando com as outras crianças da escola. E comecei a observar que essas crianças sentiam a necessidade de ter um acompanhamento mais de perto. Começar lá do zero. São crianças que estão inseridas hoje em sexto ou sétimo ano, que leem e escrevem com muita dificuldade. E é isso. Esse projeto veio com essa finalidade realmente, de alfabetizar esses adolescentes. Sem exceção, cada criança ou adolescente busca o mesmo objetivo. Aprender a ler e escrever. É bom estar aqui com a tia Alessandra. Ela ensina a nós o que tem dificuldade a ler e a aprender. Tem te ajudado muito? Sim, tenho. Tem aprendido bastante com a professora? O que é que tu tem aprendido aqui diariamente? Aprender a ler, escrever, montar a palavra, até tudo o que nós montamos, as tarefas. É muito importante porque tem gente que não consegue ler e escrever. Aí tem como nós aprender e ler e escrever. Mesmo assim que ele não consegue, mais consegue ler. Tem te ajudado bastante aqui as aulas com a professora? Muito. Eu tinha muita dificuldade. Agora não tenho mais. Não tenho mais. É muito bom. A tia é muito boa com a carinha na gente. E aprendemos a ler assim. Você acha importante? Acho. E sabe que é importante para o futuro também? É, também. É nesta sala de aula onde o trabalho de inclusão voltado para crianças e adolescentes acontece. Qualquer instituição de ensino, seja pública ou privada, tem a obrigatoriedade de acolher e incluir. Hoje a gente atende por volta de 30 crianças que elas intercalam entre o horário de sala de aula e o horário do projeto. Essa sala inclusive foi criada totalmente para poder apoiar esse projeto. E eu queria já aqui de antemão já agradecer a direção da escola que apoia com todo carinho, com toda humanidade, inclusive. Porque é um olhar que tem que ter muito diferenciado para essas crianças. E a gente já vê, sim, frutos tanto na parte de leitura escrita como na parte social dessas crianças, que é muito trabalhado nessa sala de aula também. Aqui a gente não aprende só a ler e escrever, aqui a gente aprende a ter disciplina, a ter respeito, a ter cuidado com o outro. Olha, vou ser sincera, são 30 com uma fila de espera gigante. Porque todo o tempo é muito satisfatório, inclusive eu sou barrada nos corredores por outros alunos que pedem muito para estar dentro do projeto, para poder estar inserido nesse contexto de começarem a aprender a ler e escrever. Nossa admiração e nosso parabéns para essa idealizadora, a gente sabe que a educação transforma. Muitas vezes são crianças e adolescentes que até correm o risco, Pedro, de deixar a escola por uma questão de autoestima, por uma questão de não acreditar em si que conseguem. E essa pessoa, essa grande mulher está aí no contraturno, dedicando algo tão valioso que é o seu tempo de vida para transformar a realidade. Saiba que você tem a nossa admiração. Nosso respeito.